Olá, que tal? Meu nome é Salahice, sou professora de espanhol e nesta classe nós vamos responder uma questão do Enem 2016. Ó gente, vamos fazer a leitura do enunciado, depois a gente vai fazer uma leitura direcionada do texto. A reportagem cita uma pesquisa que tem como tema o comportamento das pessoas diante das adversidades. De acordo com o texto, um dos objetivos da investigação com os alunos da faculdade de psicologia é, então ele quer saber um dos objetivos da investigação, tá certo? Vamos fazer a leitura aqui dele. Ante as situações adversas, algumas pessoas sofrem sequelas ao longo de toda a vida. Outras, a maioria, se sobrepõem e a intensidade das emoções negativas vão decreciendo com o tempo e se adaptam à nova situação. Há um terceiro grupo de pessoas a que a violência do trauma as faz crescer pessoalmente e as suas vidas adquirem um novo sentido e saem fortalecidas. Investigadores da Universidade de Psicologia Básica da Universidade Autônoma de Barcelona. Gente, investigadores quer dizer pesquisadores, tá certo? É uma pesquisa, né? Há analisado as respostas de 254 estudantes da Faculdade de Psicologia em diferentes questionários para avaliar seu nível de satisfação com a vida e encontrar relações com a sua resície e com a capacidade de reparação emocional. É um dos componentes da inteligência emocional, que consiste na habilidade de controlar as próprias emoções e as das de os demais. Algumas das características das pessoas resilientes podem ser treinadas e melhoradas, como a autoestima e a regulação das próprias emoções. Com este aprendizagem, se poderia adotar de recursos de pessoas para facilitar sua adaptação e melhorar sua qualidade de vida, explica Joaquim T. Limonero, professor do grupo de investigación em estresse e saúde da UAB e coordenador do estúdio. Ok, vamos ver aqui quais foram os objetivos, né? Entender de que forma os traumas sofridos servem de suporte para a resolução dos problemas que surgirão ao longo da vida. Teve isso aqui no texto? Não, então descarta. B, compreender como a adaptação das emoções negativas contribui para o desenvolvimento da inteligência emocional. Também não, tá certo? Ele até fala aqui sobre inteligência emocional, mas não é trazendo essa ideia aqui. C, analisar os indivíduos... Ops! C, analisar os vínculos entre a satisfação existencial e a flexibilidade e a habilidade de recuperar-se emocionalmente. Aí sim, a gente tem a nossa alternativa correta. Quando ele fala aqui, ó, algumas das características das pessoas resilientes, ou seja, o que é a resiliência? É o ato de você sofrer algo e você criar formas de saber lidar com aquilo e resistir em um novo momento, certo? Então, isso aqui vinculado que é a satisfação existencial, né? Aqui, ó, resilientes podem ser treinadas e melhoradas como autoestima e a regularização das próprias emoções, tá bom? D, verificar de que forma as pessoas exercitam e melhorar a autoestima e o controle das emoções, não seria isso. E é sistematizar maneiras de dotar as pessoas de recursos para lidar com as emoções próprias e alheias, gente. Já é difícil lidar com a própria emoção alheia, impossível. Então, a alternativa correta aqui é a C, tá bom? Essa foi mais uma questão resolvida pelo RxP Resolve. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Beijos e hasta luego.